Boa tarde pessoal, estou aqui dirigindo um 2013 Toyota Prius Que legal cara, olha ele fica... Agora mesmo ele está carregando, usando a bateria O ar-condicionado está ligado Como é que pode né, então quer dizer, tem ar frio na linha ainda, então ele fica assoprando E daí, ele já troca o motor Esse aqui tem a transmissão CVT Quer ver ó Lá está o motor agora funcionando Carregando a bateria também Tudo digital Já vou dar para vocês as especificações, tá bom? Eu falei, deixa eu tomar um voltinho Vou falar uma coisa para vocês, cara, esse banco aqui está confortável pra caramba Falaram que os taxistas no Brasil usam muito esse carro E é bom que esses bancos sejam macios assim, sabe, para trabalhar Legalzinho, cara Está bacana, tá? Essa transmissão aqui é transmissão CVT Eu acho que ele é 1.8 litros Deixa eu botar a especificação de vocês Deixa eu estacionar ele ali Dirige bem Ele vira rapidinho Entra em qualquer lugar Para você estacionar Para você estacionar, você apertar aqui Veja Estaciona Muito bacana, cara Um carro muito futurístico Olha o interior dele, olha como é que está Está bonito, cara Está bonito sim E esses bancos aqui não são de couro Nem de tecido É uma borracha E bem confortável, viu Bem confortável Olha como é que está por dentro Está bonito, cara Bem bacana Agora mesmo ele está na bateria Vai escutar, né? Então Ele é um 2013 com 25 mil milhas Quatro cilindros Esse carro vale novo em concessionária 28,500 Mas para falar a verdade para vocês Está vendendo até menos que isso Muito menos que isso Porque a gasolina está barata agora Ninguém está comprando esses carros Ninguém está comprando esses carros Pode ter certeza Está falando que em anúncio Vende por quase 16 Vai sair por menos que isso Também Vai sair por menos que isso Esse carro aqui, sei lá, cara Eu quero falar 11, 12 Com essa milhagem e tudo mais Deixa eu começar aqui do começo Ele é 51 milhas na cidade Por galão É excelente, né, cara? Gasolina regular Quatro portas hatchback 1.8 litros Quatro cilindros Gás, eletricidade, hybrid E... Deixa eu ver o que mais aqui E a transmissão é CVT Continuously variable 1.8 2003 em quatro portas Deixa eu falar para vocês A... Quatro cilindros Já falei Ele faz 48 milhas na rodovia Faz mais milhas na cidade que na rodovia Cozado, né, cara? É, faz 51 na cidade 48 na rodovia Por causa que ele está usando Maiormente o elétrico, né? Como eu falei, ele vale 29 Novo em concessionária Acho que não falei ainda Vale 29 novo 29,500 Novo em concessionária E 16 válvulas Com somente 134 cavalos de força Agora serve o capô aqui e se fala Vixe Que é bonitão, é a cara Veja só Escuta aí, cara Esse é elétrico Então, se eu compro um carro desse aqui E levo para o meu mecânico Ele já fala Cara, leva esse troço aqui Porque Ele não vai nem saber O que fazer nesse carro aí, cara Pode ter certeza Aqui está O porta-mala dele O step Está aqui embaixo As baterias estão logo ali Tá High voltage As baterias ficam aqui atrás Eu não vou ficar mexendo aqui, cara Deixa assim mesmo Deixa quieto aí Isso daqui para fechar Também E o porta-mala desse tamanho Grande, grande porta-mala Essa janelinha aqui atrás Facilita a vista aqui Bonito, cara Bonito e confortável Vou falar para vocês Está muito confortável Esse aqui está caindo Simplesão Mas às vezes Simples é o melhor, né, cara Isso daí Ar-condicionado está funcionando O motor tem que estar ligado Não parece Esse barulho do motor Pode, né, cara Quietinho demais, cara É, vai funcionando Tá frio, cara Tá bom Liguei ele Vou trocar as marchas aqui Todas as informações Todas as informações aí Será que esse carro é fácil de trocar o Trocar o óleo Você mesmo Trocar velas E coisas assim Não sei, hein, cara Aquecimento dos blocos Está aqui Legal Olha a coisa aqui embaixo Olha a coisa aqui dentro Não tem saúde Está bonito e confortável Isso daí Então, pessoal Espero que vocês curtirem o carro Vocês me pediram Já dei o preço Especificações Tudo mais Testei ele Está andando muito bem A gente dele está assim Está bonito Bem Aerodinâmico Isso daí Até mais, pessoal Eu vou continuar Mostrando o carro para vocês aqui Acabei de mostrar o Corolla E vou continuar, tá bom Tchau, tchau, tchau